Agora, guarda, manter a luta sempre no centro do ringue e fazer uma luta líquida. Taca as ruas. Começa a luta, o Benevente, pra você ligado no combate com o Chotô de número 29. Já começou bem, já veio pra cima, veio com vontade e um pesão. Só que a luta já foi pro chão. Que era o que a gente tava esperando, né, Arthur Mariano? A gente tá tentando sair com a Meloque, hein? Olha só. Com rapidez, uma chave de braço ali pra tentar acabar com a luta logo nesse princípio. O cachorrão já buscando. Os dois com muita vontade. Grande a queda, o Rogério, nesse momento. Sensacional. Tá envolvendo, vai sair no ar do bloco, hein? Mais uma vez, ó. Vamos sair dentro da posição. Mas não fica em cima aí. Aguardando. Agora o Marlon Sandro. Espera, pede, prezão. Aguardar. E a luta vai de novo. Pra cima agora. Ele grafou mesmo assim. Conseguiu empurrar aí o adversário. Conseguiu empurrar ali pro chão. Tentou, pelo menos, mas ficou preso nas cordas. Tentou fazer uma entrada de queda o Carlos Eduardo Cachorrão, mas fez bem o scroll. O pezão. O pezão agora tenta uma queda, consegue desequilíbrio. Vai jogar por cima. Ele é perigoso, hein? Trabalha muito. O Brown no ponto com bastante pressão. Tem golpes bem fortes. Agora a gente vai poder observar que o Carlos Eduardo tem um chão por baixo muito bom. Não consegue mexer bem o quadril. Já tá começando a mexer o quadril pra sair no braço. Resposta foi rápida. Mesmo assim, também veio pro contra golpe agora o pezão. O cachorrão fica ali nas cordas. Aí o pezão aguarda mais uma vez. O cachorrão levante. Estamos no primeiro round. Sobe a guarda, espera. E sai ali um jab. O cachorrão pra cima do pezão. Veio mais uma vez. Só quem entrou e entrou melhor foi o pezão. Boa combinação do pezão pra cima do cachorrão que mergulhou a tentativa livre do double leg. O Carlos Eduardo em pé. Olha, já entrou dentro da guarda o pezão. Olha como ele trabalha forte. Está vindo bem, exatamente. Não pode parar aí. Carlos Eduardo não pode parar. Tem que fazer a movimentação do quadril pra tentar uma raspagem. Já vai tentando uma raspagem. É, mas se ele não fizer isso, ele realmente vai ficar numa situação complicada. Porque bate muito forte, vem muito forte o pezão. Você não volta ele no olho. Pode ter sido, de repente, o dedo entrou no olho do pezão. Pode ser. Agora o combate quando é em pé, o Carlos Eduardo tem que se movimentar, mas não pode parar na frente do pezão. O pezão bate forte, um atleta que tem precisão nos golpes. Ele não pode fazer isso. É parar. Tem que se movimentar. 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 Ele vai trabalhar um chute forte com a perna de trás ou com a direita. Preferiram os dois. Na trocação, agora, vem o pro double leg. Uma telegrafada desse double leg aí, o cachorrão. Mesmo assim, os dois são muito fortes, né? O cachorrão trabalha com cruzada e tenta entrar em queda. Mas o pezão tá conseguindo se defender bem. Pessoal, quase que esgrimando aí, encostados. Que é sensacional, hein, o cachorrão. Já puxou. Olha só, Arthur Mariano. Tá no armlock. O cachorro puxando o armlock. Mas ainda não conseguiu pegar de jeito. Agora sim, agora sim, olha. Vigou no armlock. Vamos ver se vai pedir. Se vai acabar a luta no primeiro round. O cachorrão puxando para o armlock. Também saiu e não conseguiu o pezão. Agora sim. Luta boa nesse primeiro round. Já pediu para parar o tempo, vai chamar o médico. Já é um sangramento considerável para o cachorrão. A gente pode ver, já tá no vídeo. O pezão já deu. Isso é ruim, hein. Primeiro round do pezão. O pezão vai trabalhar forte ali. O pezão tem a mão pesada. Esse que tá no vídeo. Vai trabalhar agora só aí. Tá vendo a recuperação? Tenta colocar pra baixo. Faz. Olha só. Foi uma voadora no triângulo. Tenta encaixar o pezão do triângulo. Sai no armlock. Mas conseguiu tirar o cotovelo. Aí tava perigosa a posição, hein. Uma perigosa a posição. Aí já tava defendida. Porque o cotovelo já estava pra baixo. Então aí não tinha período. Aí o mestre Arthur Mariano nos comentários. Você acompanhando com a gente o Meneventi, a última luta. O público tá mais... Tá mais calado aí nessa última luta, né. Pediu desculpas agora porque o chute saiu ali com a mira descalibrada, né, do cachorrão pra cima do pezão. Trabalhando essa combinação. Agora pula a combinação dos socos. Os dois nos golpes de primeiro tempo. Mais uma vez. O público gosta. Vamos mais pra frente nesse primeiro round. Mais uma vez. Colou o kick. Conseguiu trabalhar bem a esquiva. Tentou cinturar o adversário ali. O pezão, melhor, o cachorrão. O pezão vem pra cima. Encorral ele na grade. Encosta. No corner. 10 segundos pra terminar. Os dois ficam pinchados, né. Aguardando o fim desse primeiro round. Já rolou um cansaço aí, né, Torre. Tá correndo. Agora primeiro round. De alto nível técnico. Vem, ó. Entrou com o jack direto cruzando. Fez uma combinação tradicional. Terminando com o chute. O momento que tenta sair. Olha só. Você vê a versatilidade de movimentos por baixo que tem o cachorrão. Essa foi uma excelente queda. Que você vê. Conseguiu vir lá por cima. Ficou por cima. Tentou sair com o ar melhor. Perdiu a posição. Mais uma vez. O pezão por cima. O combate foi desenvolver em pé. Total vantagem. O pezão, o pezão foi mais pontudente. Agora o cachorrão teve que destacar. Jogando por baixo. Foi ofensivo. Aí, ó. O momento que ele vai no triângulo. Sai no braço. Só conseguiu defender o cotovelo. Com o atleta perigoso. O Carlos Eduardo Cachorrão. Aí, ó. O momento que já não tinha mais perigo. Estava o cotovelo defendido. Foi para a trocação. A vantagem aí. Ia sempre para o cachorrão. Mas corajoso. Desculpa. A vantagem do pezão. Mas corajoso o cachorrão. Nesse primeiro round. A vantagem do Marcos Rogério. O pezão. 10 a 9. Nesse primeiro round. Guto. Vamos para o segundo round. Outra luta. que está chegando aí. O segundo round. Será que essa vai para o terceiro round, Arthur? Já deu um bote já. O Carlos Eduardo Cachorrão, né? Vamos ver como vai ser a atuação dele. Nesse segundo round. São imagens ao vivo. Do Rio de Janeiro. Chotô de número 29. Chotô Brasil. Para você ligado no combate. Vamos para o segundo round. Do main event. De azul. O pezão. De vermelho. O cachorrão. Aí saíram uns golpes ali. Só que quem veio bem agora no jab. Foi o cachorrão. Olha só como é que entraram os golpes do cachorrão. Para cima do pezão. Entraram os golpes do cachorrão. E vai acabar. Vai acabar. Acabou. Chama o help desk. O HD está avariado. Avaliou o HD do pezão. Aí o cachorrão. No início do segundo round. Do cabom. E sucessivos. E direitos. E direitos. Uma combinação de chocos sensacional. Para o pezão cair e ficar com o título cachorrão. Cinturão para ele. Uma grande vitória. Ele percebeu o momento. Recebeu dois, três, quatro cabons. E aí quando chegou no direto. De direita foram dois ali. Para avariar o HD. E pedir a ajuda do help desk. Arthur Mariano. O turdeja espetacular. A vitória do Carlos Eduardo Cachorrão. Isso mostra a superação do atleta.